Fala galera, do mal, e aí galera, bom dia, bom dia, são 8h21 agora, domingão, estou indo encontrar a rapaziada ali dos Dudes, que é um grupo nosso do Zap, encontrar a galera dos motofilmadores, e a gente está indo lá para Itaipava agora, dar uma passeada, curtir o evento, o tempo deu uma melhorada, então a gente aproveita para dar um rolé, eu não sei se está saindo muito zumbi por causa do vento, eu estou a 140, 140 por hora, então provavelmente devo estar saindo, vou tentar trazer algumas imagens bem legal para vocês lá, o evento não é aquele evento espetacular e tal, mas eu estou indo mais pelo rolé, pela estrada, entendeu, para curtir a galera, trocar ideia, entendeu, me distrair, então eu acho que vai ser top, vai ser maneiro, uma motinha das antigas, ó, é RD, cara, 350, clássica, então, a gente vai lá se divergir um pouquinho, tentar trazer alguma coisa diferente para vocês, eu notei, eu tenho que deixar sempre essa bolha limpa, porque o ângulo da minha câmera é através da bolha, ainda bem que eu não comprei a bolha, fumei, nem envelopei, nem botei isso no filme, né, porque senão vocês não iam ver porra nenhuma na frente, e eu vendo meus vídeos, eu notei isso, então, infelizmente eu não posso mudar de posição, não tem como mudar a posição da GoPro, até tem que se eu botar um suporte em cima da cabeça, mas é extremamente confortável, galera, então, para, para, quando, eu que ando um pouco acima da média, da velocidade, a cabeça fica puxando para trás, entendeu, é o capacete, né, com a câmera, então, não é, não é confortável, bom, para não me estender muito, é, vou tentar trazer umas imagens diferentes lá, e daqui a pouco eu volto, galera, um abraço, se inscreva no canal, clique em gostei, Ribeiro RJ, e fui, galera, até já. Não, mas tem que pegar mesmo, se tiver oportunidade, aí, piscau, gravou, banana, tá gravando, pegou a rapaziada aí, todo mundo aí, que tá subindo agora, lá pra, pra, pra Itaipava lá, a galera ali, aí, ó, quem tá aí, ó, estige, ó, vitão, bonito, vambora, vambora, tá, a motinha tá ali, o apajado tá aqui, ó, bonitão aí, ó, macacão sexo, Pedro tá ali, ficou bonito o barulho, ficou bonito o barulho, o meu chega na semana que vem, liga aí, liga aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, caralho, é bonito a filha da p... pelo maidzinho da Araxi, né, Pedro, é feio pra caralho, mano, pelo valor essa porta tem que ser de ouro, caralho, vambora, 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 vambora que eu já emboli gasolina pra caralho e aí, mano, beleza? como é que tá, tá piscando, pássia, piscando, tá gravando, vambora aí, tá bom, oi, oi, tudo bom? tudo bom, vambora, tu vai lá pra lá também? vambora, pô, então, vambora, 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 sexy bê que o amor aninha chegou, não? olá, galera, tá com os kids aí ó filmando, van, moleque a gente tá partindo lá pra Itaipava agora, é, são nove e vinte e oito, a gente tá um pouquinho atrasado A galera tá vendo, a gente tá um pouquinho mais devagar A galera tá saindo de lá, só que tá muito quente E pra ficar parado Tá foda Então a gente resolveu ir andando logo na frente E a gente esperar o pessoal lá Lá mais lá na frente Eu tenho que arrumar essa carenagem aqui Que o suportezinho daqui Tá com um probleminha aqui, eu vou arrumar ela pra chegar em casa Mas ela tá fixa Só tá um pouquinho fora, desalinhada aqui É mole pra nós Vamos com Deus Vamos curtir lá o evento E daqui a pouco a gente tá junto Vamos que vamos Valeu galera, fui Fala galera Começamos a subir aqui Subidinhas de Petrópolis Uma buraqueira dos infernos Os caras tão demorando muito Eu e o Ski já que a gente se adiantou Tá indo no ritmo mais forte aqui Matinha dele faz curva pra caralho Mano, banheiro O maluco pilota bem também, né Que eu queria mostrar também pra vocês aqui O visual Cara, o visual daqui eu acho sensacional Apesar da estrada Ser esburacada Ridiculamente mal sinalizada Mas O legal daqui é o visual, né Galera A Fazer A Fazer não A XJ Parece com a Fazer Sem nem de quanto é que era a velocidade De 50 Paralha Olha o visual Coisa linda Muito top Impressão Impressão Não é só impressão Cadê o buraqueira Tentar mostrar mais esse vídeo No visual aqui pra vocês E parar de gravar Ó Muito top Valeu galera Até já Fui Posso nem filmar aqui dali Que senão dá merda Aí galera Chegamos aqui E caralho Vamos pra porra Chegamos aqui Longe pra caralho Mas chegamos Eventozinho tá maneiro A galera tá chegando agora Não acredito Tem um lanche aí Galera Envolou pra caralho Né Vidão Que tal Pedro A galera aqui Envolou pra caralho Envolou pra caralho Vamos filmar aqui Vamos filmar aqui A manjinha da Zellow Race É legal É legal É legal Mas é ontem Ontem que vai ter bombado Não Ele era assim Depois que passa Levar um Tá louco Tá louco Tá gravando Tá gravando Tá gravando Aí cês Cês Tá gravando Né 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 Tchau Eu não vou sentir me offer, eu não vou ser, ó O que você não olha pra mim? O que você que sempre viveu? O que você não olha pra mim? Isso nada está ligado em meu coração O que você não olha pra mim? Tá ligado em seu pain em meu corpo O que você não olha pra mim? Isso nada está ligado em meu coração Fala galera, do mal, que aí galera, saindo aqui de metrópole, a Itaipava, e agora a gente está indo para casa A galera lá ficou para trocar o pneu do Rodrigo que furou, não entendi direito lá Desculpa galera, estou com sono do caralho Está o skid aí na sua XL, XLX A gente resolveu vir, eu quis vir antes, estou com dor de cabeça, eu dormi pouco, dormi mal E eu também estou cansado, também não tenho que trabalhar ainda Fazer algumas manutenções, eu não queria voltar tarde, já são duas e vinte e dois Não queria ficar muito mais tempo que isso Só derra, nega Só derra essa porra também Então, a gente resolveu vir embora antes Mas foi maneiro, o evento começou a ficar cheio agora Comprei o presentinho da patroa, tem que fazer uma média né, a galera que patroa hoje não pôde ir Comparecer comigo, não pôde vir Infelizmente É, então acabei comprando o presentinho para ela Comi pra caramba, comi bem, foi bem tranquilo, bem legal É isso aí Não sei o que aconteceu aqui Entendi nada né, mas Esse maluco ficou na merda lá atrás ou foi ele que passou agora Foi ele que passou agora da Hornet? Ele estava esperando o maluco Não Vamos embora Se o cara estivesse enguiçado ali com a Hornet A gente para para ajudar, não custa nada né galera O que eu estou achando é ser retrovisão muito baixo Bom É isso aí Se inscreva no canal, que me gostei Espero que tenha gostado do Hornet É, vou tentar anexar as fotos Junto no vídeo Vou tentar O problema todo é a paciência Para botar, editar o vídeo Além de eu andar com pouco tempo Eu ando sem paciência também Então vamos ver Vamos que vamos Mas é isso aí Forte abraço Ribeiro RJ E até o próximo Hornet Valeu galera Não se inscreve Esquece de dar aquele joinha Aquele joinha Aquela compartilhada De leve É isso aí Valeu galera Um abraço Fui E até o próximo Fui Faz o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau